Olá, esse vídeo aqui é uma aula preliminar para preparar vocês para a aula de estrutura de dados 1. É que eu, quando dou aula de estrutura de dados 1, que é um curso inicial de programação, eu gosto que os alunos entendam um pouco de como é que funciona um computador, e aí eu sempre começo falando, revisando um pouquinho esse assunto. Os alunos já estudaram isso normalmente no primeiro período, de alguma forma, com as aulas de introdução à computação. Também, em paralelo ao curso de estrutura de dados, eles têm aula de sistemas lógicos, e isso acaba que faz com que eles aprendam esses assuntos de como é que funciona o computador em paralelo. De qualquer modo, algumas pessoas vão achar até estranho, mas eu gosto de falar um pouquinho sobre como é que funciona o computador, pelo menos alguns detalhes, tudo muito superficial ainda aqui, mas alguns detalhes que vão ajudar bastante no entendimento de algumas coisas que nós vamos falar durante o curso de programação. E são coisas que você já precisa entender desde o início. Então vamos lá. Primeiro, a gente fala muito, quando fala em computador, sobre bit. O que é um bit? Um bit é uma unidade básica de informação, é um dígito em binário. Um bit é um único número que pode assumir o valor zero ou o valor um. Por isso que a gente fala binário, só pode assumir zero ou um. Ele é um dígito diferente do dígito decimal. O dígito decimal pode assumir dez valores, de zero até nove. O dígito binário, só zero e um. E como é que funciona o bit zero e um? Na verdade, tem um circuitinho que você vai aprender a fazer no curso, em sistemas lógicos, vocês já vão ouvir falar dele. É um circuitinho eletrônico que você faz, que ele tem um interruptor dentro dele. É como se fosse um interruptor automático. E você tem um comando de gravar nesse circuitinho. Tem um pininho aqui dele, que você diz assim, quero gravar. E aí, se nessa hora que você ativar o gravar, você colocar zero aqui na entrada, o que é zero? Zero e um, pra gente, é tem corrente ou não tem, ou tem tensão e não tem. Então, se você não põe nada de tensão aqui na entrada e manda gravar, esse circuitinho vai se abrir e vai ficar nessa posição, até você dar um comando contrário a isso. Isso significa o que? Ele tem uma fonte de alimentação aqui, como se fosse uma bateria, uma pilha ligada aqui o tempo todo nele. E do outro lado vai estar saindo nada, vai estar saindo zero, desligado. Desligado porque o interruptor está aberto. Se você der o comando gravar em algum momento, e no momento que você der o comando gravar, tem energia entrando aqui nesse pininho da entrada, aí, a partir daí, ele vai ficar memorizado assim, ó. Significa que, se você olhar o que tem na saída, tem 5 volts na saída, tipicamente, tem corrente na saída, inclusive, tem tensão. E isso significa que ele está ligado. Ou seja, o circuitinho básico do computador, ele consegue gravar posições de aberto, desligado, ou seja, mesmo ele ligado na tomada, não tem energia na saída dele aqui, no pininho de saída dele, no pino de saída. E ele pode estar na posição ligado, quer dizer, tem energia na saída dele aqui. Se tem energia, a gente vai dizer que ele está com 1 na saída. Se não tem energia na saída, a gente diz que ele está com zero. Então, a gente diz que ele grava informação. Ele pode gravar o zero ou o 1. E isso, para a gente, é um bit. Ou o bit vai ter o valor zero, ou o bit vai ter o valor 1. Se o circuitinho estiver nessa posição, tem zero na saída, o bit dele está zero. Se ele está nessa outra posição, o bit dele está 1 na saída. E é assim que a gente guarda a informação na memória do computador. Só que, ao invés de bit, normalmente, a gente acessa byte. O que é o byte? Tem 8 bits. São 8 circuitinhos daquele agrupados. Tem 8 circuitinhos daquele agrupados. Cada circuitinho pode estar, a cada instante, com zero ou 1 na saída. Ligado ou desligado na saída. Então, a partir de agora, a gente vai pensar assim. Cada bit pode ter zero ou 1. E os bits vão ser agrupados de 8 em 8, que dão 1 byte. Os bits são agrupados de 8 em 8, que dão 1 byte. E os circuitinhos que guardam informação na memória do computador, eles têm um monte de bytes lá dentro. Você pode ter aqui, no meu exemplo aqui, tem 4 bytes. Aí, como que funciona isso? Tem um seletor que diz que byte vai estar ligado à saída dos pininhos aqui do circuito. Então, é um circuito que, aqui fora, nesse meu exemplo, só tem 8 perninhas. Cada uma delas é um bit. E ele só tem 1 byte de saída aqui. E a cada instante, você pode ter conectado nessa saída um dos 4 bytes que tem aqui no meu circuito. Como que funciona isso? Tem um seletor. É um circuito seletor. Esse circuito seletor, se você escrever zero aqui, ele vai escolher um dos bytes. Vamos chamar esse byte aqui de zero, é o 00. Se você põe zero aqui e zero aqui, ou seja, sem tensão aqui, sem tensão aqui, zero volt, zero volt. E aí, ele vai, é como se ele chaveasse, ligasse esses bits aqui nessas saídas. Cada perninho aqui está ligada a um desses bits. Com isso, se eu põe o 00, esse número que está aqui gravado, 1010011, vai aparecer aqui, exatamente na saída. Se eu mudar o endereço, aí vai ter outro conjunto de bits, outro byte, ligado à saída. Isso é assim que funcionam as memórias do computador. Memória RAM funciona assim. Você diz, num barramento que a gente chama aqui, num conjunto de pinos, conjunto de pinos é o barramento. Num barramento de endereço, você diz qual o byte que você quer selecionar para ver aqui na saída. E, ele também tem aquele modo gravar na memória, do mesmo jeito que tem no nosso exemplo anterior. Se você acionar o modo gravar e colocar o endereço zero, o que tiver escrito aqui, vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se eu ponho tudo zero aqui nesses pinos e aciono o modo gravar e ponho tudo zero aqui nesses pinos aqui, então eu vou desligar todos esses bits desse conjunto. Vai ficar tudo zero. Notem que agora eu estou usando os mesmos pinos para a entrada e saída de dados. Se eu ponho o modo gravar, o que tiver escrito aqui, por exemplo, se está tudo zero, vai estar tudo zero aqui. Se tiver o modo gravar e tudo um aqui, vai estar tudo um aqui. Se tiver o modo gravar, tudo um aqui, mas o endereço aqui é um, um, então, quem vai ser alterado é esse cara. Então, o barramento de endereço diz quem vai ser alterado, zero, zero, é esse. zero, um, é esse. Um, zero, é esse. Um, um, é esse. E o barramento de dados me diz, me conecta com o endereço que está setado aqui. O barramento de dados é conectado. Ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. Ou é esse. No meu exemplinho aqui, o barramento de endereço tem dois pinos, então eu posso ter quatro combinações. nós vamos ver que o número de combinações é dois elevado à quantidade de pinos. Nesse caso, quatro combinações possíveis porque só tem dois pinos de endereço. No computador que a gente usa hoje em dia, os barramentos de endereço têm tipicamente 64 pinos. Sim, 64 pinos. Ou seja, você tem dois elevado a 64 possibilidades de endereço de memória para acessar. Isso dá aproximadamente, arredondando aí, quatro bilhões ao quadrado. É um número bem grande. Quatro bilhões ao quadrado. Na verdade, 32 pinos dá o que a gente chama de 4 giga. Nós já vimos isso. E, quando você tem 64 pinos, dá quatro bilhões vezes quatro giga. É como se você pudesse colocar quatro bilhões de vezes quatro giga de RAM. Nota, então, o meu barramento de endereço serve para dizer qual byte da memória eu vou acessar. Minha memória, no computador, também é um conjunto de bytes. Igualzinho a essa memória que a gente viu aqui. Um conjunto de bytes. E você também tem um seletor aqui dentro da memória que diz qual a posição da memória que você vai usar. Se o barramento estiver todo zerado, é o primeiro byte que vai ser acessado. Se tiver o número 1 num dos pinos e o zero nos outros, aí é o segundo byte e assim vai. Até o último byte que seria tudo 1. Então, a memória pode ser endereçada. Eu digo qual o endereço, qual o byte que eu quero mexer, ler ou escrever usando o barramento de endereço. E toda vez que eu seto um endereço, ou eu vou ler ou gravar informações que estão aqui nesses pinos do barramento de dados. O barramento de dados dos computadores de hoje também tem, tipicamente, 64 pinos. 64 bits quer dizer que você pode acessar até 8 bytes de uma vez. Esses bytes são sempre acessados de maneira contígua. Ou seja, se eu ponho 0 aqui no barramento de endereço, vai aparecer para mim do byte 0 até o byte 7. Os 8 primeiros bytes do computador. Se eu ponho o byte 8, eu já vou do byte 8 até o 16. Assim vai. então eu posso gravar ou ler até 8 bytes de uma vez nos computadores de hoje. Pelo menos nesse computador aqui do meu modelo, que tem um barramento de dados de 64 pinos, eu posso ler ou escrever 8 bytes de uma vez. Tem arquiteturas que permitem você grave ou leia mais bytes ainda de uma vez. Estou dando aqui um exemplo. Isso seria o típico de um processador acessando a memória RAM do seu computador. Tipicamente hoje tem 64 pinos para dizer qual é o endereço e 64 pinos de dados. Então você põe no endereço qual o byte que você quer. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Isso é um número formado com os bits de endereço aqui, do barramento de endereço. E você usa o outro barramento de dados para acessar a informação. Aqui, é um processador, o Intel Core i9. E onde estão os pinos deles? Você olha para o processador, se você abrir sua placa-mãe, você não vai ver esse monte de pino de dados, de endereço, mas eles estão aqui. Eles e outros pinos de controle, de ligar ali na tomada, vamos pôr assim entre aspas, que é ligar ali na corrente para ter tensão, etc. O processador, estão aqui. Cada amarelinho desse aqui é um pino. Os computadores de hoje têm tanto pino que antigamente os pinos ficavam aqui umas perninhas que você via no computador. agora ficam escondidos aqui embaixo para você ter mais área para pôr pino. E aí você cola o seu processador. Está aqui, na placa-mãe do seu computador. O processador é colado na placa-mãe. Sua placa-mãe tem fonte, tem um monte de dispositivo eletrônico aqui e tem comunicação do processador com outros componentes que existem no computador. Aí, um dos componentes é a memória que eu estava falando. Aqui é alguém encaixando a memória no computador. Você compra o computador, você pode encaixar a memória nele. Essas memórias estão ligadas. Aqui são os pinos da memória, provavelmente aqui um pino de endereço e de dados. E esses pinos das memórias, eles são ligados por trilhas que tem na sua placa do computador até esses pinos aqui de endereço e dados do processador. Então, tem uma ligação. Aí, faz essa ligação que a gente desenhou aqui. A memória está ligada ao processador pelo barramento de endereços, pelos pinos de endereço e pelo barramento de dados são os pinos de dados. E aí, quantos endereços eu consigo colocar se eu tenho 64 pinos de endereço? Eu vou poder formar números assim. desde esse número aqui, que é o tudo zero, aí o seguinte é o 1, o 2, e eu posso continuar contando aqui. Isso me dá um total de combinações que é 2 elevado a 64. Por isso que eu falei esse número grandão. Isso aqui é aproximadamente 4 bilhões ao quadrado. Arredondando aí. É uma quantidade de bytes significativa que você pode pôr em um computador hoje. Para vocês terem uma ideia, eu já programei em computador que o barramento de endereço deles era de 16 pinos. Isso só me permitia 65 mil posições. Ou seja, só dava para pôr até 65 mil bytes. Isso ele já tem 3, 4 gigabytes de RAM. Gigabyte. Quando eu falo giga, aproximadamente, bilhão. 3 bilhões de bytes num celular tipicamente hoje, pode ter até mais. E no notebook tipicamente tem 16 gigas, cerca de 16 bilhões. E no primeiro computador que eu comecei a programar tinha 16 mil bytes só. Bem menos memória. Qualquer calculadorazinha hoje deve ter mais memória que o computador que eu comecei a programar. há 30 e poucos anos atrás. Para você ter uma ideia, a memória sempre evolui. Então, daqui a uns 30 anos, é bem provável que se você falar que programava num computador que só tinha 16 gigas de RAM, as pessoas também vão achar meio cômico. Como parece cômico eu falar em 16K de RAM. Já existe uma tecnologia, por exemplo, hoje, eu vi essa notícia há um, dois anos atrás, já tem uma tecnologia sendo desenvolvida que vai permitir que a gente aumente em cerca de mil vezes a capacidade de memória dos computadores de hoje sem gastar mais energia do que gasta hoje. É um novo jeito de guardar informação, um novo tipo de circuito que permite que você coloque mais informação numa área menor e gastando menos energia. Então, isso aí é um exemplo de como as tecnologias vão evoluindo. Então, se essa tecnologia da qual estou falando estiver estabilizada e comercializada daqui a uns anos, daqui a uns poucos anos, talvez quatro, cinco anos, já vai começar a ser razoável pensar em computador com mil vezes mais memória do que o de hoje. Notebooks com mil vezes mais memória do que o de hoje. E, provavelmente, daqui a 30 anos, se existir notebook ainda, esse mil vezes o que tem hoje já é pouco. a gente já vai estar falando de, talvez, milhões de vezes o que tem hoje ou bilhões de vezes o que tem hoje. Aí, nessa hora, talvez, 64 pinos comece a ficar pouco. Vai demorar, talvez. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai ter daqui a 30 anos em termos de computação. mas como assim 64 bits permitem 2 elevado a 64 endereços? Para isso, você tem que ver como que conta em binário e pensar aqui, ó, um byte. Um byte é uma caixinha aqui que tem oito bits. Oito bits, neles, eu posso escrever números que vão de oito zeros, opa, não deu certo, aqui vou pôr aqui embaixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito zeros, até, aí você vai continuando. Esse é o número zero, o número um, o número dois, ó, é esse aqui, o número três, esse aqui. Como funciona isso? É que nem contar em decimal. Se você fosse contar em decimal, com oito dígitos, você iria tudo zero, aí um, aí depois viria o dois, três, quatro, até o nove com um dígito. Quando chegasse no nove, você ia mudar para o dez. Pensa que é isso, só que eu não tenho mais do zero até o nove para contar, só tenho do zero até o um. Então eu conto, zero, um, opa, acabou os números. Então eu passo para dois dígitos, sobe um aqui e vira um zero. Aí um zero, um. Chegou aqui, ó, esse dígito final aqui, ó, tem que virar zero. Aí vai um para cá. Só que esse aqui já está um, um mais um, não dá. Aí vai zero e vai um para cá. Então fica assim. Aí depois continua. um zero, um, 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 um zero, um, um fim, e assim vai. Se você olhar, ó, com um bit, vou mover aqui isso aqui, né, com um bit, com um bit, eu só posso guardar o número zero e o número um. Dois números possíveis, ó, com um bit. Se eu olhar para dois bits, eu posso gravar zero, um, dois, três. Esse é o três. Então com dois bits, tem quatro possibilidades, ó, tem essas quatro possibilidades. Se você puser o terceiro bit, vai ter oito possibilidades. Vai ser do zero até o sete. Sete é um, um, um. Ah, professor, como é que o senhor olha para o um, 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 e diz que é sete. Estou pensando na contagem normal aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Está vendo aqui, ó, sete. E, se você quiser aprender como é que transforma um número binário em decimal, é só você multiplicar cada dígito por dois elevado a posição. Aqui, ó, dois elevado a zero, dois elevado a um, dois ao quadrado. Então esse número aqui, ó, é dois elevado a zero. Quanto é dois elevado a zero? Esse número aqui, ó, para passar para decimal, é dois elevado a zero mais dois elevado a um mais dois elevado a dois. Por que isso? Dois elevado a zero vezes um, dois elevado a um vezes um, e dois elevado a dois vezes um. Isso aqui dá sete. Vou escrever um outro número aqui, ó, nós vamos ver quanto ele é em decimal. Que número será esse? Você pega aqui, ó, dois elevado a zero vezes um, eu já vou escrevendo aqui os valores para a gente ir somando. Dois elevado a zero vezes um. Então dá um. Mais. Aí o segundo dígito aqui, ó, dois elevado a um, dois elevado a um é dois. Dois. Terceiro dígito, dois ao quadrado, dois ao quadrado. Próximo dígito, dois à terceira. Se esse aqui só tem zero, então não tem dois à terceira, dois à quarta, dois à tinta, dois à sexta, o próximo, dois à sétima. Esse aqui é o dois à sétima, então mais dois à sétima. Dois à sétima, cento e vinte e oito. Dois à oitava, duzentos e cinquenta, seis, mais dois à décima. quinhentos e doze. Então esse número aqui é, vamos fazer a continha aqui, um mais dois mais quatro dá sete, mais cento e vinte e oito, mais duzentos e quinta e seis, mais quinhentos e doze, novecentos e três. Ó, aqui é o novecentos e três. Eu consegui escrever o novecentos e três com esses dígitos aqui, ó, precisou de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dígitos. Qual o maior número que eu consigo com dez dígitos? Seria esse aqui, ó. Dez números ruins. Um, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O maior número com dez dígitos é esse aqui. Não é o novecentos e três mais. Quanto seria esse número aqui? Esse aqui é fácil de fazer a conta. Tem dez dígitos, tudo um? Isso dá dois elevado a dez. Menos um. É o maior número possível com dez dígitos. Dois elevado a dez dá mil e vinte e quatro. Então, isso aqui é o mil e vinte e três. Esse número aqui é o mil e vinte e três. Se você fizer um mais dois, mais quatro, mais oito, mais dezesseis, mais trinta e dois, mais sessenta e quatro, mais cento e vinte e oito, mais vinte e oito, mais quinhentos e doze, dá exatamente mil e vinte e três. Que é dois elevado a dez menos um. Com dez dígitos, eu vou até, do zero até o dois elevado a dez menos um. Com oito dígitos, eu vou até o dois elevado a oito menos um. Dois elevado a oito, duzentos e quinta e seis, menos um, duzentos e quinta e cinco. O maior número de oito dígitos é esse aqui. Se você somar aqui, um mais dois, mais quatro, mais oito, mais dezesseis, mais trinta e dois, mais sessenta e quatro, mais cento e vinte e oito, dá duzentos e quinta e cinco. Vejam bem, com oito bits, eu consigo contar do zero até o duzentos e quinta e cinco. Eu tenho duzentos e cinquenta e seis possibilidades. Do zero até o duzentos e quinta e cinco. Então, isso é quanto que eu consigo colocar num byte? Num byte, um quadradinho de memória, assim, eu conseguiria ir de zero a duzentos e cinquenta e cinco. E se eu tivesse dois bytes? Dois bytes é um número de dezesseis dígitos. Dois bytes é um número de dezesseis dígitos. Dois bytes. Dezesseis dígitos, eu vou do zero até dois elevado a dezesseis, menos um. Esse, por acaso, eu sei. Então, vai até sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco. Então, é muito comum a gente guardar a informação olhando para dois bytes como se fosse um número só. Quando eu faço isso, eu tenho uma unidade que é um número só que eu enxergo dois bytes. De uma vez, é isso dar sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco. Se eu enxergo um byte como uma coisa isolada, só dá para ir do zero até o duzentos e quinhentos e trinta e cinco. Por quê? Porque num byte só tem oito dígitos e só dá para escrever números de zero até duzentos e quinhentos e cinco. Em dois bytes, eu consigo ir do zero até o sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco. E se eu quisesse usar quatro bytes para guardar um número? Se eu quiser guardar um número em quatro bytes, quatro bytes tem trinta e dois bits. Dá dois elevado a trinta e dois possibilidades. Vai do zero até o dois elevado a trinta e dois menos um. Vamos ver aqui quanto é dois elevado a trinta e dois. É isso aqui. Menos um. Esse é o maior número que eu guardo em quatro bytes de uma vez. Se eu olhar para quatro bytes como se fosse um número só, quatro bytes. se eu pegar quatro bytes, aí tem trinta e dois bits. Com trinta e dois bits, eu posso formar números de trinta e dois erinhos até trinta e dois uns. E as combinações no meio do caminho dão exatamente dois a trinta e dois combinações. Que é do zero até o dois a trinta e dois menos um. Que número que deu? Está aqui na calculadora o maior número possível. É esse aqui. Então, o maior número de quatro bits seria isso aqui. Eu vou mover aqui essa figurinha só para a gente... movendo a figurinha e pronto. Eu vou colar aqui. Esse é o maior número possível se eu guardo, se eu olho para quatro bytes como sendo um número só. Esse aqui é quatro bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões e etc. Isso aqui é o famoso quatro gigas. Isso aqui é quatro gigas. que eu falo para vocês aí. Quatro gigas aproximadamente quatro bilhões. Na verdade é quatro bilhões duzentos e noventa e quatro milhões novecentos e sete mil duzentos e noventa e seis. Isso é quatro gigas. Quando alguém fala assim tem quatro gigas de RAM tem quatro bilhões duzentos e noventa e quatro milhões novecentos e sete mil e duzentos e noventa e seis bytes na sua memória. se eu tenho um barramento de quatro bytes eu tenho essas possibilidades. E se eu tenho uma variável o que é variável? Se eu tenho uma posição na memória e se eu tenho um agrupamento de quatro bytes na memória que eu quero enxergá-los como um número só eu posso guardar lá dentro até esse número aqui. Vejam bem, esse número é um número já bem útil se a população do Brasil cabe aí dentro. Se você pegar a população de qualquer país ainda cabe aí dentro. Não tem nenhum país com mais do que isso de gente. Mas se você quiser essa população do mundo aí não cabe mais num punhado de quatro bytes. Aí as pessoas costumam até usar oito bytes. Oito bytes. Sessenta e quatro bits. Aí pode ir até dois a sessenta e quatro combinações. dois a sessenta e quatro combinações é aproximadamente ou melhor, é exatamente o quadrado de quatro gigas. Então é isso aqui vezes isso aqui. Quatro gigas vezes quatro gigas. Ou seja, cerca de quatro bilhões de vezes quatro gigas. Se você pensar em barramento de endereço, se eu tenho sessenta e quatro pinos, eu então eu posso endereçar do byte zero até o byte quatro bilhões ao quadrado. Arredondando aí. É muita memória. Lembrando que o quatro bilhões ao quatro gigas daria quatro bilhões de vezes quatro gigas. Pensa só. É muita memória. Os computadores de hoje não chegam nem perto disso. Hoje, se você tentar comprar um computador com muita memória, muita mesmo, já é um computador que custa mais que um carro e tudo, você vai achar. A última vez que eu procurei, achei computadores à venda aí até 512 gigas de RAM. Isso está bem longe ainda dos sessenta e quatro bits de endereço. Ainda está muito longe de usar tudo. Então vai demorar. Precisa ter quatro bilhões de vezes quatro gigas. Aí se lembra que a tecnologia evolui daqui a um tempo. Eu lembro quando eu trabalhava com computadores de 16 bits de endereço e aí passaram para 32, todo mundo ficou assim, poxa, quando que vai acabar esses 32 bits é muita coisa? Quando é que vai ter um computador de quatro gigas? Parecia um sonho quem trabalhava com um computador de kbytes pensando em gigabytes era muita coisa. E ó, hoje nós estamos aí o meu notebook já tem 16 gigas. Trinta e poucos anos se passaram. Daqui a uns dez anos o computador vai ter mil, dez mil vezes a memória de hoje. É bem possível. Um notebook vai ter dez mil vezes a memória de hoje. E daqui a uns trinta anos 64 pinos pode ser pouco para endereçar todos os endereços de memória. É lógico que daqui a trinta anos ninguém sabe que tipo de computador que vai existir. Então, a tecnologia pode mudar muito. Pode ser que não guarde mais bits, pode ser que guarde outro tipo de informação, sei lá. Mas, é isso aí para vocês terem uma ideia da evolução. Então, vejam bem, com um byte com oito bits eu consigo números de 0 a 255 com 2 até 65 mil com 4 até 4 bilhões 294 mil 967 mil e 295 e com 64 já dá números gigantescos. Pensando também em usar um byte, dois, quatro, oito bytes para guardar informação, você pode formar números gigantescos com oito bytes. Dá para guardar toda a população do mundo tranquilamente e provavelmente até o fim do mundo. A população do mundo nunca vai chegar a 4 bi ao quadrado aqui no nosso planeta. Não cabe tudo isso de gente. Então, com certeza, se você quer uma variável para guardar uma porção de memória para guardar a população do mundo, oito bytes dá e sobra. 64 bits. Ok? Então, vejam só. Nós temos essa primeira aula preliminar aqui. A gente sabe que a memória do computador é um punhado de bytes. Cada byte tem um endereço. Tem o byte 0, o byte 1, o byte 2, o byte 3, são os endereços. E dentro de cada byte existe o conteúdo que está gravado lá. Pode ter um número 0, um número 1. Então, o byte 0 pode ter números de 0 até 255 guardado dentro deles. O byte 1 também. Números de 0 até 255. cada byte pode assumir qualquer valor a cada instante que você queira. Quando você vai manipular os bytes na memória, vai manipular a memória, você diz qual o byte que você quer passando o endereço dele e você usa o barramento de dados para transferir os dados para o processador. então, uma das operações básicas em qualquer computador é ir na memória, pegar um dado e carregar para dentro do processador para fazer alguma conta. A gente diz, quando está fazendo isso, que a gente está lendo a memória. Você diz qual o endereço que você quer ler, aí os dados do endereço aparecem aqui e vão para dentro do processador. Você tem uma outra operação básica que é gravar na memória, que é escrever na memória. você diz qual o endereço onde você quer escrever, você coloca o valor que você quer que seja escrito aqui e ele grava lá. E os processadores de hoje, tipicamente, permitem que você grave e leia até oito bytes de uma vez, porque eles têm 64 pinos para dados. Então, você dá um endereço aqui, por exemplo, endereço zero, e você pode gravar de uma vez dados no endereço zero, um, dois, três, até o sete. Os endereços onde você grava e lê, de uma vez, têm que ser contíguos. Ou seja, você dá o endereço sempre aqui do primeiro deles e aí ele vai gravar daquele até os próximos. Se você manda gravar um byte, ele vai gravar exatamente naquele endereço que você pediu. Se você manda gravar dois, ele grava no que você pediu e no seguinte. Se você manda gravar quatro, no que você pediu, no seguinte, nos outros três seguintes, na verdade. E se você manda gravar oito, você vai gravar do byte no endereço atual até o endereço atual mais sete. Ah, professor, por que você está falando gravar um byte, gravar dois, gravar quatro, gravar oito? É porque os processadores, eles só têm comandos para você escrever um, dois, quatro e oito bytes. Isso tem a ver com o custo para implementar os comandos do processador e tudo. Então, tipicamente, eles só deixam você escrever um, dois, quatro, oito bytes nos comandos de gravar e ler ao mesmo instante. O hardware dele foi feito para isso, tipicamente é assim. Isso, vocês vão aprender as razões nas aulas de arquitetura de computadores, organização de computadores. vocês vão entender o porquê dessa decisão de gravar ou ler um, dois, quatro ou oito bytes. Sempre múltiplos de dois, uma potência de dois. Nós vimos aqui que com sessenta e quatro pios, eu posso escolher até dois elevado a sessenta e quatro endereços para gravar e ler na minha memória. Então, se eu tiver memória para tudo isso, eu posso adressar essa memória toda e a cada vez que eu escolho um endereço, o dado correspondente àquele endereço vai aparecer aqui no barramento de dados para ser lido para o processador. E tem duas operações básicas que nós vamos fazer durante os nossos programas que é gravar na memória e ler da memória. Nós vamos ver isso depois. Com essa primeira aula preliminar aqui, eu falei um pouquinho de como é que a informação é guardada dentro do computador. Agora, eu só falei sobre números porque o computador só guarda zeros e uns e só números de zero em diante. Então, só os inteiros não negativos que são gravados até agora no computador. E aí você pensa, como que eu gravo números negativos? Como que eu gravo números reais como 3,45? Eu vou falar disso no vídeo seguinte. Não só isso. E como que eu gravo o nome de uma pessoa dentro do computador? O computador não grava nome de gente, não grava imagens, não grava uma porção de outro tipo de informação? Só para vocês saberem, tudo vira bit. Tudo fica guardado em bytes. Seja imagem, foto, vídeo, áudio, seja número inteiro, seja número real, seja nome de gente, tudo é gravado em bytes. E como é que você faz isso? Você tem convenções. Então, eu posso olhar para um byte e ler um número inteiro de zero a 255. Mas eu também posso olhar para um byte e ver números negativos e positivos dentro dele. E eu posso também olhar para um byte e ver letras dentro dele. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Lembrando, isso são aulas preliminares para o curso de algoritmos e estrutura de dados 1. Vamos ficar por aqui.